Fala galerinha, sejam bem vindos ao meu canal. Hoje tem vídeo novo pra vocês, né? Demoro, mas sempre volto. E hoje eu vou aperrear o juiz de Leandros. Vim aqui pro site com a irmã dele, que eu acho que ninguém conhece, porque ela já não apareceu aqui, né? Ui, eu espero, ó. Eu espero com a moça. Eu, eu tô de mãozinha. Sei não. Sim, gente. Hoje eu tô aqui com a irmã de Leandros. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Vem aqui, Jamile. Tá claro. Olha, ela é novinha, gente. Tem 15 anos. Tá namorando com um rapaz também de 15 anos. É linda, né? A irmã de Leandros. Agora o Leandros tem um ciúme grande de Jamile. Ele não mora, não. Ou ele se faz, é porque é imoral. Não, ele tem mesmo. Ele quer dizer que não tem ciúmes de Jamile, mas ele tem ciúmes de Jamile. Aí hoje a gente vai aperrear o juiz dele. Eu vou dizer que Jamile... Eu vou chegar falando do namoro de Jamile, né? Que ele já fica todo meio assim. Diz que Jamile é muito novo, não era pra namorar. Eu fui todo no namoro sempre. Aí, mas é que a gente vai fazer uma homenagem. Isso aqui, ó. Tem aqui. Nossa, é muito legal. Eu acho que deve estar aí nada. Não acho que não sei que vocês estão nem escutando. Esse tipo não está bem, porque são assim. Meu Deus, eu tô abençando quando a gente vai chover. Eu vou descer aqui em Jamile, ele vai fazer uma viagem com o namorado. E eu que tô intermediando tudo. Ele vai dar um dia. Ele vai ficar foda. Nem eu tava sabendo antes de agora. É o quê? Nem eu tava sabendo que é ele. Não, mas só brincadeira, que eu sei que você não vai viajar, né? Seus pais não vão deixar, minha filhinha. Ó, gente, é mulher linda, né? A irmã dele. Agora ele tem o seu amigo, né? Acho que ele tá lá atrás. Leandes! Leandes! Comei, né? Vem aqui com o Jamile e vê você. A gente ficou sabendo que você tava sozinha aqui. Ó, o Jamile apareceu no meu canal. Ó, minha gente, ela parece com o Leandes. Diga aí. Ela parece que eu sou mais bonita. Ela é mais bonita, né? Eu sou mais bonita. O que vocês acham aí? Coitado. Leandes, ela tem 15 anos. É 15 aqui, tu tem ou é 14? Vocês eu me confundo. Vizinha, não, olha. Vocês tiram o oi aí, viu? Sim, mas ela tem namorado. Eu já falei aqui que ela tem namorado. Ela tem, eu não acho muito bom, não. Por que não acha bom? Não acho muito bom, não. Porque é todo dia namorando. Todo dia... E tu não ia lá pra casa todos os dias? Mas é diferente. É diferente o quê? É diferente o quê? Tu tinha 15 anos também. Não, mentira. Não tinha 15 anos quando a gente começou a namorar. Ele começou antes. Eu já. Antes começou. É, começou bem antes, carnalvinha. Não foi comigo, não. Começou a namorar com o rinalviano, eu acho. Já tava indo pra outra cidade, atrás de mulher. Ela tá nova ainda. Meu filho, com 15 anos, você já tava namorando lá em casa. Almoçava lá em casa. Jantava lá em casa. Porque sua mãe gostava de mim. Não, mas mãe dizia. Eu não aguento mais esse menino aqui, dedo. Agora ela liga. Cadê você, meu gênio? Pinha, que conversa. Cadê você que não vem lá aqui? Todo dia você já tá em casa. É, hein? Bora ali pra frente? Bora ali pra frente? Pra frente ou pra frente? Não sei, cara. Deixa eu botar aqui o celular no canto. Tá sujinho aqui. Peraí, eu vou colocar o celular aqui. Fica ali vocês dois pra gente ver quem é o mais bonito. Eu tô mostrando. Aqui, aqui. Mais bonito é ele. Coitado. Coitado, meu Deus. Ei, Jamil tá uma moçona já, cara. Olha só. Olhando daqui. Aí Leandro morre de ciúme da irmã dele. Acho que tem mais ciúme da irmã dele do que de mim. Eita, deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu botar aqui pra eu aparecer também. Que eu vou dizer uma surpresa pra Leandro. Que surpresa? Não tá saindo isso, não. Vai pra lá pra eu ver se aparecem vocês. Uma surpresa aqui. Que eu vim especialmente pra isso. Chamei Jamil. Que isso, eu acho que era um fantasma, né? Não é um fantasma mesmo. Que fantasma. É um fantasma aqui. Oxe, é Wanda, hein? É Wanda. Medo da vez. Agora sim, acho que cabe todo mundo. Ó, aqui você tem uma surpresa. A surpresa é essa, que eu já não tô gostando já. Hã? Já não tô gostando. Não, a surpresa é que eu vim justamente com o Jamil, né? Pra anunciar isso pra você. Ele também, né? Que já tá tudo seco. É. O quê? O Jamil vai pra cima com o Gabriel. O meu pai vai, né? Com ela, tu vai pra minha mãe? Não. Aí tu vai só, Jamil. Tu vai só. Tu vai só. Tu tem idade pra passear só. Eu vou levar esse e depois eu vou buscar. É bonito. Também eles vão junto, só pra franchar assim. Não, nada a ver. Ela tem que ir com os pais dela. Você não se envolve com essas coisas, não? Porque isso aqui é dos pais dela. E você é o pai dela? Não, mas eu sou irmão. Você é o pai dela? Mas eu sou irmão. Não é bom a prainha, não? Nelsa, irmão, sempre é bom. Aí ela vai sair com o namorado sozinha. E ele não sai. Olha a idade dela. Não. A idade dela é 15? 15 anos. É, tá bom não. Ela já sabe o que ela quer. É, tá sabe o que eu quero. É, ela quer, tem. 15 anos ela sofre. Oxi. Não é isso? Ele tem ciúme da irmã. Tu quer pensar o quê? Tu quer pensar o quê? Tu quer pensar o quê? Então, a sua preocupação dele é o ciúme que ele tem com você. Aham. Entendeu? Não é? É. Ele chega e tá suando. Aham. Ele tem ciúme da irmã. Aham. Ele tá querendo se meter de mãe na vida da irmã. Não, mas você... Ó, galera. Você acha certo uma menina de 15 anos ir passear, pra viajar, você não vai. Tá pipa, gente. Tá pipa. É, bonita. Quem decidir ser a mãe e o pai dela. Exatamente. E já tá tudo certo. Já tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixou já, minha filha. Já deixou. Já deixou. Já deixou. Já deixou. Deixou e tu fica aí com essa leiseirinha. Eu já sei que não deixou, minha. Deixou, que eu tô dizendo que deixou. Parece que não conhece o pai. É, sai daí, meninos. Sai daí. Ó, eu vou dizer um negócio. A idade dela é pra namorar só em casa, não pode sair pra canto nenhum. Tem que tá o pai do lado. Ave Maria. Tem que tá o pai olhando. Eu não sei quantos anos vão fazer aí. E não pode deixar fazendo nada. Eu não sei quantos anos. Não pode deixar nem se encostar. Eita. É, fica um de um lado, outro outro. Veja virado de costas os dois. Tem que ser assim. Virado de costas. Meu Deus do céu. Qual é o seu problema, menino? Isso era no tempo... Nem da minha mãe era assim. Coitada da minha filhinha. Eu não tô filmando, não. Nada. É não, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Manda a galera deixar o like aqui. A galera conheceu Jamília. Hoje. Que ela apareceu aqui. Manda a galera também dar boas viagens pra ela, né? Coisas boas na viagem. Vai sim, vai sim. Tá tudo certo, meu filho. Jamília, bora lá na frente que eu vou te mostrar as roupas da praia pra tu, sei lá. Ela vai não, minha filha. Ela não vai não. Ela vai me deixar o outro. Se você... Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Tu vai atrás de quem, menino? Que eu não deixo. Eu vou atrás dela. Vai não. Manda a galerinha deixar o like aqui no vídeo. Não, as conversas bonitas pra tua cara também. Tu incentivando um negócio desse. Nem a gente. A gente demorou muito tempo pra viajar. A gente demorou bem uns 4 anos pra viajar, pra tua mãe deixar. Aí tu tá incentivando Jamília a andar agora, a sair só. Que que tem, menino? É bonito, é bonito a sua cara. Jamília já tá em 2000... Que ano é esse? 2023. Minha filha, é idade. Não é o ano, não. A gente demorou uns 4 anos pra sua mãe deixar, a gente sair só. Aí vai, Jamília, vai sair agora. E esse ciúme, hein? Jamília, tua sorte é que Leandro não tá em casa mais. Porque se tivesse... Se tivesse, ele ia sentar do teu lado. Eu vou ser a sem-vergonha. Eu sou sem-vergonha? Você tava no negócio desse. Eu? A sem-vergonha. Tchau, Leandro. Tchau. Eu vou lá escolher lá em Guarabira os looks com ela, tá? Ela vai, ela vai já. Vai nessa. Gente, eu tô indo. Gente, eu vou deixar ele pensar em que é verdade essa conversa. Mas é mentira, meu. É mentira. Eu acredito em ele, verdade. Imagina se... Nossa Senhora. Mas ele é sem-vergonha e ele lhe atrai. Mas é conversa, viu, gente? Deixa o like aí se vocês querem que Jamília apareça.